Senhoras e senhores, muito bem-vindos. E olha só, o Gulitão já deu as caras logo de início e também já deixa o like e se inscreva no canal. Ontem, Ronaldo, Fenômenos e Zidane fizeram uma dupla infernal. Vamos ver o que a gente vai conseguir hoje. Cara, confesso que esse Gulitão me agrada, ainda mais que a gente tá com essa tática que tem meio campo central, tem atacante, meio campo ofensivo e ele atua em todas essas posições. Mas, tem um porém, ele também sempre vem aí com tot. E aí eu não sei o que eu faço. Se eu pego, se eu espero. Vamos pegar, vai. Uma desce, ele não vem aí com tot, eu me ferro. Ginolá! Não tem jeito. O homem não vem. Ele me odeia. E eu tô odiando ele também, tá? Ele não vem, manos. Aqui eu vou pegar o Lautaro Martínez, não gosto. Muito. Quer dizer, na vida eu acho ele bom. A cartinha dele aqui no FIFA geralmente eu não curto. Na esquerda... Ah, esquece, né? A gente vai pegar o Pedro Neto. Na verdade eu vou pegar o Vila, porque é rápido, só por isso. E é ponto. Eu gosto de pontas rápidos. E na direita, interessante, hein, gente? Lamelinha, temos o Garrincha e temos até o Figo. O Garrincha tem 5 de fintas. Deixa eu ver o seu Figo. Também tem 5 de fintas. O Garrincha tem mais condução, perde na finalização, perde no físico, ganha no passe e empata na finalização. Eu sempre pego o Garrincha. Hoje eu vou dar vezes pro nosso amigo Figo. Apesar do Garrincha ser 94 de over, né? Um monstro. Meio campo central. Ih, rapaz, De Bruyne deu as caras já aqui. Gostei também. Ó, temos o Lorente. Esse De Bruyne eu vou deixar de lado. Ele é bom demais, mas tem outras cartinhas dele melhor. Então, assim, deixa o De Bruyne de lado. E esse Lorente aqui é um monstro, tá? Ele é um meio campo central. Mas se liga, mano. Dedicação alta no ataque, então ele apoia bem. A defesa poderia ser alta também, mas é média. Mas o resto é tudo acima de 80. Então, ele é monstro, tá? Tem outros caras aqui excelentes como esse Barella. Alta, alta, hein? Esse Barella também é um monstro absurdo. Ele perde no ritmo, empata na finalização, ganha no passe, ganha na condução, ganha no físico, ganha na defesa. Mas aí a velocidade pra mim fala um pouquinho mais alto. Mas, mano, se parecesse aquele Barella aqui, a gente ia fechar com ele. Tentei chamar o homem, mas não veio. Sussu. Temos esse sueco aqui maravilhoso. E temos o Robertoni. Vamos pra zaga. Espero que venha zagueiros bons. Opa, opa, opa. Ricardo Carvalho soltando uma magia monstruosa. Cartinha sensacional, com bom ritmo, defesa altíssima e um físico mais ou menos comparando os outros aqui. Principalmente comparando o Colibali, que tem mais ritmo e tem um físico também invejável. Deixa eu ver esse Colibali aqui, manos. Dedicação alta. Olha, acho que vai ser ele, mas assim, o Ricardo Carvalho tem um passe melhor que ele. Perde um pouco no ritmo, ganha no passe, ganha na defesa e perde no físico. Aí tem o Sérgio Ramos, que é monstro na condução também e no passe. Sanches, Aspilicueta. Quem você escolheria? Aqui é difícil, mano. São bons zagueiros. Vou pegar o Colibali. Confiando que vai vir um cara aqui pra fazer uma boa dupla com ele. Olha o Rafa Marques, mas aí a gente vai de King. Esse King aqui sabe jogar bola. Pra mim, esse King, na real, ele é um pouco bugadinho. Tipo, ele é uma cartinha ok, mas no FIFA ele joga muito. Hum, o Walker, né? Tem esse Zambrota também, que jogaria até na lateral esquerda, se eu não me engano, se eu precisar. Mas aí, cara, esse Walker aqui é bem apelão, né? Copa do Mundo aqui fez uma cartinha sensacional pro Walker. E na esquerda? Tá, não foi das piores. Temos esse Fran Garcia. O Fran Garcia é mais ofensivo do que defensivo, apesar de ter aí 84 de defesa e 80 de físico. Vou escolher ele. Mano, a gente tá com um time interessantinho. Vou dizer assim, interessantinho. Algumas posições pra mudar. E aqui a gente vai ter que mudar mesmo, né? Vou pegar aqui o Ospina, mas a gente tem que tirar um goleiro bom agora. Senão, tamo lascado. É. Não foi aquelas coisas. Hits. Nossa Senhora. Tamo de hits no gol. Aí, é torcer pro cara ser bugado também e salvar a gente. Laterais de novo. Opa, esse Delete é bom, cara. Eu testei ele ontem e eu achei ele muito bom. Então, ele já entra aqui no lugar do nosso amigo Fran Garcia. A gente tem dois laterais interessantes. E a zaga tá até ok. Poderia ser melhor? Poderia se aparecesse outro zagueiro melhor que o King. Mas, assim, eu achei ele bugadinho, como eu falei pra vocês. Agora é torcer pra vir um meio campo central, mano. Tamo precisando de um pelo menos. Aqui, ó. Pra botar no lugar do seu Robertoni. E um ponto esquerda e até um atacante melhor que o Lautaro. Que André vai... Aí, não sei. Aí, eu prefiro até o Robertoni, acho. Deixa eu pegar o Duan. Pelo menos é rápido. Se eu precisar de velocidade em algum momento do jogo, sei lá. A gente bota o Duan no jogo. De bala. Sempre aparece aqui. Eu nunca pego. Opa, peraí, 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 peraí. Esse Sanchez ganhou upgrade, hein. Ele era 90, mano. Tá com 90. Que cartinha sensacional. Mano, ele tá quase tudo com 90 tirando defesa e físico. E o físico tá muito bom. Deixa ele aqui. O Lautaro acho que vai perder a vaga dele, porque ele joga no ataque. Aqui. Rapaz do céu, ele ganhou um upgrade, hein. Ou estou maluco. Folden. Boa. Precisava de um ponto esquerda. Não é o melhor dos melhores, mas é melhor que esse cara aqui. Ainda estamos precisando de um meio campo central. E não é o João Moutinho. Vai vir esse cara aqui mesmo. Vamos lá. Quatro cartinhas. Ai, rapaziada. De bala de novo, mano. Coitado. Opa, Gabriel Dizas. Deixa eu ver, deixa eu ver. Joga onde? Joga meio campo direita e ponta direita. Tem o Figo. Mano, acho que o Figo joga de meio campo ofensivo também. Daí eu poderia usar o Gullit de meio campo central. E usaria esse Gabriel Dizas na frente. E o de bala, coitado. Não veria não pro time, cara. Também daria pra fazer isso com o de bala. Botar ele de meio campo ofensivo. E botar o nosso amigo ali no meio campo central, o Gullitão, na massa. Interessante, hein? Eu acho que vou fazer isso mesmo. Vou pegar o de bala dessa vez e não o Gabriel Jesus. Pronto. Temos o meio campo central de respeito. Quer dizer, meio Lucas de respeito, né? Cara, eu só queria um ponto esquerda melhor que o Foden. É pedi muito, será? Raspadori, passa longe daqui. Ponto esquerda, o Vini Júnior. Vai, Donny. Caramba, mano. É o Charais. Faz a ponta pra gente. Faz a ponta. Eu acho que é uma cartinha até mais interessante que aquele Foden ali. O que vai vir agora? Tá, aqui a gente foi pra descartar a mesma situação, né? Descarta essa situação aqui. Cara, confesso que a gente montou já times melhores, tá? Times mais apelões. Não veio nenhum atacante tão apelão assim. Mas veio esse Sanches aqui que parece que tá roubado. 92, ganhou upgrade provavelmente, que eu lembro que ele era 90. Então a gente tem aqui uma nova cartinha fantasia roubada. Vamos testar ela. Vai ser titular no lugar do nosso amigo Lautaro Martínez. E em contrapartida é o Charais rouba a vaga do Foden. Nem fez sentido em contrapartida, mas vocês entenderam. Quando a gente improvisa as jogadoras de posições diferentes, mesmo eles jogando nessas outras posições improvisadas, a única coisa que é ruim, na verdade, é que a gente não ganha o upgrade de entrosamento, né? E cara, eu acho que aí deveria mudar isso. Ela mexeu no sistema de entrosamento já pra esse FIFA. E esses caras que têm posições alternativas, se a gente colocar ele nessas posições que eles jogam, poderia fazer também o entrosamento. Sei lá, eu acho que poderia, mano. Se o cara tem a posição alternativa pra jogar ali na cartinha, por que não? Não dá o entrosamento da posição pra ele, né? Mas enfim, vamos ver se... Vamos ter mais mudanças com o novo jogo da EA, que vai ser EA Sports FC. Já fiquem ligados que eu acho que em breve começam as novidades, tá? Bora lá, vamos pegar o treinador. Rapaz, olha o nome desse cara aqui, mano. Não vou nem falar pro YouTube não desmonetizar o vídeo. Olha o nome desse alemão aqui, cara. Tá maluco, velho. Olha, se ele veio antes, eu não lembro, tá? Porque às vezes eu passo batida aqui nos técnicos. Mas interessante, hein, velho. Tá maluco, mano. Olha o nome do cara, mano. Vem cá, Gerra. Deixa o outro de fora, vai. Deixa o outro de fora. Gullit, Lorenti, Colibali. E temos o nosso cereja em cima do bolo, que seria o Sanches bugado. Vamos ver se realmente ele tá roubado. Tá uma cartinha fantasia roubada. Vamos pro jogo. O cara também... O ataque dele tá bom. Eu já sofri na mão do setor, mas do resto tá ok. Tá uma apelação também. Vamos lá, hein. Rapaz do céu, mano. O cara já veio levando aqui. Olha o nosso Sanches. Já tentou ali. Boa, figo. Olha o Sanches. Tentou, hein. Tentou. Dribuiu, ele chegou chutando. Curti. Chegando bem. Boa. Ai, ai, ai. Sempre eu tenho... Mano. Nossa, o Gullit salvou muito. Mas na hora. Figo e Martínez. Ai, ai. Figo se atrapalhou. Boa. Olha o Sanches. Sanches. Nossa, que golaço, mano. Que batida do Sanches. Pô, tá pelãozinho mesmo, tá? Cara, ou eu tô maluco que ele era 92 antes. Mas acho que não. Acho que ele era 90, cara. Boa bola. Boa jogada de bala. Mas bati com a perna ruim com ele também, né? Viajei, cara. A jogada foi boa. Boa jogada, mano. É o Xarai. Vai. Ai, passei errado. Boa. Olha essa pressão do cara, mano. Cara, quase entreguei de novo, né? O que eu entrego de bola aqui não tá escrito, mano. Rapaz do céu. Boa. Boa jogada do time agora, hein? Trabalhou bem. Vai, Figo. Boa jogada, hein? De bala. Toca no Sanches. Nossa senhora. Mano, esse Sanches tá artilheiro demais. Tá roubadinho mesmo. É mais um do homem. Ah, carta fantasia roubada, manos. Boa jogada. Não. Não, 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 não. O gol mais perdido do draft esse ano. Cara, que que é isso, velho? Não dá nem pra lamentar direito aqui que o jogo não para, mano. Que gol perdido, velho. Rapaz do céu, deu ruim. Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Quem não faz, leva, né? E a gente perdeu um gol, mano. Daqueles. Ai, que arrependimento. Driblei o goleiro. Dei o toquinho por cima. Era só chutar normal. 2x1. Olha o Sanches. Ai. Sanches é chato. 3x1. O cara vai brilhando. 3 gols, mano. 3 golaços dele, tá? O segundo pela jogada. Primeiro e o terceiro pela jogada individual dele mesmo. De bala. Na trave. Nossa, que defesa, mano. A gente amassou ele agora nesse finalzinho. Delete. Vai, 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 vai. A gente sai, não. Tudo bem, tudo bem. O time foi bem. O time foi bem no primeiro tempo. Ó, de bala. Ó, de bala. Ai, merecia, mano. Bagunçou. Vai, Golitão. É o Xarai. O sobrou. Nossa, que jogo é esse, mano? Olha isso. Nossa senhora, mano. É o Xarai. Tá jogando bem. Botou no... No Lorente. O Lorente chegou batendo. O goleiro dele começou a pegar tudo, hein? Corre, coração. Corre, coração. Sanches. Ah. Boa, Xarai. Quase deu certo. Deu certo ainda. Mano, que bug foi esse? Vocês viram que a bola parece que colou no pé do cara? Ditor, por favor, bota aí de novo pra gente. Walker. O golitão vai tentando fechar pelo meio. Tentei o toque atrás. Voltou lá atrás. Mano, o jogo virou. Uma partida de... Inter-séries. Uma pelada de domínio. Sei lá, velho. Tá todo mundo... Aí, aí. Tudo desorganizado. Só tem ataque. Parece que não tem meio campo. Boa, Sanches. Escapou bonito. Adiantou demais agora. Boa, reperação. Ai. A bola tá pegando fogo, mano. Os caras não conseguem fazer um passo direito. Olha. Não era um passo difícil. Ó. Vai descendo. Ganha campo. Ó o Sanches fora da área. Catou de novo. Boa, Sanches. Que jogada. Nossa senhora. Mais uma do Sanches. Uma assistência linda pro Dybala. Olha isso, cara. Tá jogando o fim no Sanches. Boa bola no Sanches. Ó o Sanches de novo. Cinco. Mano, que partida... Fenomenal do Sanches. Opa. O cara ficou pistola. Ó o Sanches, mano. Ó o Sanches 6x1, cara. Tá maluco. Respeita. Respeita esse Sanches aqui, hein. Cartinha fantasia mais bugada que eu vi. Tem outras boas também, mas isso aqui, mano. Que isso. Final de jogo, gente. 6x1 com o show. Desse Sanches aí maravilhoso. Vamos dar uma olhadinha. Qual foi a nota dele? O cara fez cinco gols e deu uma assistência, tá? Cara, o que ele castigou... O outro cara não foi pouco, não. Sanches teve uma nota de 9.2. Simplesmente monstro. Nosso time todo teve nota boa, né? O goleiro teve nota baixa que ele nem apareceu. Ainda bem que o goleiro não apareceu, porque eu não sei se ele tancaria se outro cara conseguisse chegar mais vezes perto do nosso gol. 84 de overall? Não sei, mas enfim. Esse homem aqui fez toda a diferença. Mano, a gente deu uma amassada forte. 20 finalizações contra 4. É isso, rapaziada. Sanches, bom de bola demais. E fiquem ligados que vai ter um novo evento aí das cartinhas de aniversário. E teremos icons também. Especiais dessa edição. E eu tô bem ansioso. Tamo junto e até mais.